Fala galera! Manos, vocês estão afim de comprar itens de Rocket League com um preço muito mais barato e 100% seguro? Confira aí o link da loja Logo, mano, primeiro link da descrição, e também se você usar o código VGBS, você ganha mais 6% de desconto, mano. Então não perca o seu tempo aí, acesse o primeiro link da descrição e é nóis! Fala galera aqui, quem? Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Rocket League. E no vídeo de hoje eu separei aqui um treino, na verdade dois treinos, por que eu entrei na customização do carro? Não sei. É que em treino, né? Aqui no Favoritos eu coloquei dois treinos de aéreos. E o que eu vou tentar fazer? Eu irei tentar completar o maior número de gols de aéreos que eu consigo fazer, beleza? Isso em 10 minutos. Eu já tenho uma série de tentar fazer gols em 10 minutos e hoje é de fazer aéreos, né? Não é só de Redirect, tem aéreos também comuns, então vamos lá, já estou separando aqui o meu cronômetro. Cronômetro aqui e vamos lá, vamos iniciar aqui o treino. Começar por esse aqui, aéreo Strike Prack do Storm Claude, beleza? Vamos lá, dá um play aqui e vamos iniciar o meu cronômetro. Foi! Não, pera. Foi, agora sim. Foi. Ah não, o que eu fiz? Tá, calma. Esse aqui é um aéreo mais de boa. E eu vou errar, né? Porque eu vou cair na pressão. Eu vou cair na pressão, eu já estou até vendo. Mano, eu estou chutando muito mal, velho. Aé, foi. Meu Deus, que gol esquisito. Tá, eu chutei muito mal, todos os chutes, tenho que admitir. Mas, ai! Uh! Imagina se pega esse dunk. Esse é bonito, hein? Ai, essa bolinha vem rápido, hein? Tem que ser ligeira. Ó o gol, ó o gol! Não, não foi gol. Aí, agora foi gol, beleza. Dois golzinhos em 40 segundos? Tamo mal. Demorei pra fazer o primeiro? Uh! Aí. É, é. Então, tamo bem, tamo bem. Agora com esse gol de primeiro aqui. Já fico mais... Ah, não encostei. Hum... Tem que pegar assim, ó. Uh! Só que... De preferência no gol, né, Vagabes? De preferência no gol. Uh! Uh! Ah, que mentira. Uh! Nossa, que toque esquisito. Aí, toquei. Gol, gol! Ah, não entrou, mano. Nossa, aqui tá por pouco, hein? Aí. Pegar o dunk, aí ia ser roubado, né? Agora, agora acho que foi, né? Agora vai cair, vai, vai. Ah, foi por cima, mano. A minha noção está como? Agora acho que foi. Não vai em cima, né? Aí, beleza. Que sofrência, mano. Que sofrência. Pra fazer uma fase. Nossa, demorei um tempinho nessa, hein? Uh! Aí, beleza. Outra de primeira. Já que a gente demora em uma fase, tem que fazer outra de primeira, né? Pra compensar aquele sol atrapalhando. Mas, beleza. Dá aquele chutinho fraco só pra garantir, né? Não errar na dica de nada. Hum, voei meio errado aqui no dunk. Aí, beleza. Vamos lá. Vamos ter que recuperar aquela fase que eu demorei um minuto, né? Uh, mano. Esse é um golaço de primeira. Que pena que não entrou. Ah, a bola veio mais pra cá. Aí, beleza. Foi bonito também. Foi bonito. Vamos lá. Vocês devem estar vendo o cronômetro na tela, né? Desde o início. Eu vou colocar na edição. Mas, enfim. Tamo quase acabando aqui o primeiro treino. Nossa, como é que eu errei? Eu selecionei dois treinos. Um de 15 fases, que é esse. E outro de 12, né? Se eu acabar todos... Ah, vou ter que selecionar outro rapidasso. O que que eu fiz? O que que eu tô fazendo? Aí, mano. Eu tô bugando nesse chute mais simples. Olha isso. Mano, eu tô surpreso que eu tô errando esse chutinho mais simples. Olha só, mano. É tão, tão simples. Eu tento inventar. Eu tento fazer isso aqui, ó. Uh. E não vai, tá ligado? Ai. Ai. Achei que a bola não ia subir. Dunk, 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 dunk. Ah, foi direto. Ok. Se bem que o chute de antes não foi um aéreo, né? A bola tava fora do chão? Sim, tá fora do chão. Mas... Não foi um aéreo, digamos assim, né? Eu tô tentando fazer um dunk, mano. Não sei por quê. Se o vídeo, né? Tem como objetivo eu fazer o máximo de gols possíveis. Máximo de aéreos. E eu tô tentando fazer gol bonito aqui agora. Não sei por que eu tentei fazer isso. Mas enfim. Vamos lá. Última fasezinha aqui. Do primeiro treino. Eu acho que eu vou acabar os dois treinos antes de... Nossa, golaço. Golaço, golaço. Até engasguei aqui. Vamos lá. Acabamos o primeiro treino. Vamos rapidão pro segundo. Não tenho muito tempo pra esperar. De 12... Ih, mano. Acho que eu vou acabar aqui antes de acabar os 10 minutos, né? Ui, errei. Esse treino aqui eu já fiz várias vezes, acho. Eu lembro... Eu lembro de algumas fases dele. Tipo, eu não sei a sequência. Mas quando aparecer eu vou lembrar. Mano, como é que eu tô errando isso, véi? Tô falando. É o cronômetro. É a pressão do cronômetro. Ai, toquei errado. Ai, tudo em cima, mano. Que raiva. Errei. Agora vai. Agora vai, ó. Tei. Aí, foi. Sabia, mano. É só manter a tranquilidade. É só manter a calma que o gol sai. Que o gol aéreo sai. Esse aqui é mais redirect, né? O de antes foi mais aéreo. Esse aqui tem muito redirect, eu acho. Foi lá no cantinho? Ô, louco. Aí sim. Aí eu gostei. Aí eu gostei do gol. Tamo bravo. Ah, errei. Nossa, mano. Essa foi na gaveta. Que gol bonito. Tamo... Tamo indo bem agora. Errei. Errei. Não tem nenhuma fase que eu demore, tipo, sei lá, 3, 4 níveis pra fazer, né? Ou eu faço de primeira, de segunda ou eu demoro 5 minutos. Tipo essa aqui, ó. Essa aqui eu já trolei, mano. Aí, beleza. Golaço, golaço. Se bem que não tem como fazer redirect feio, né? É difícil. Ai, não. Tá, eu lembrei como é que é essa fazinha aqui. Tem que só fazer o... Fast Aéreos. Fast Aéreos que é gol. Ok. O que que eu fiz, mano? Não posso ver replay, porque... Eu... O que que eu fiz? O what? Nossa, mano. Eu tô dando um... Nossa, não, não. Calma aí. Calma aí. Tá muito estranha essa câmera. Eu vou rever esse gol. Só pra... Só pra ver como é que foi. Nossa, a minha câmera deu uma bugada lá. Ah, essa fazinha aqui é complicadinha, mano. Esse aqui é complicadinha. Aí, foi. Que cagada. Não, eu tenho que admitir que esse gol foi muito cagado. Meu amigo. Errei. Agora vai, agora vai. Ah, por cima. Tem que pular parado, não ir pra frente, né? Ok, lá na gaveta. Lá na gavetona. Ó, eu acho que eu vou acabar o treino antes dos 10 minutos. Então, eu terei de selecionar um... Hum, errei. Terei de selecionar um treino... Diferente depois. Ou eu não vou mais passar dessa fase aqui. Passei agora. Não. Aí. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Até que eu estou além das minhas expectativas, né? Porque eu selecionei dois treinos achando... Ah, não vou fazer mais de 27, né? Já fiz 25. 25 in. 7 minutos e 10. Golaço. Ô, louco. Na gaveta. Vamos lá. Última fase aqui. Última fase do treino. Nossa, de primeira. Meu amigo, golaço. A primeira fase que eu fiz de primeira desse treino foi essa última. Ok. 9%, né? Uma de 12. Vamos trocar de treino agora? Tem que ser rápido. Vou selecionar um treino aqui de... Redirect aqui, ó, mano. Foi. Oito fasezinhas. Nem pensar muito, né? Redirect aéreo também. Então... Estamos suave. Se bem que isso aqui, mano, eu considero mais um aéreo do que um redirect, né? Essa paradinha aqui. Quer dizer... Ah, vagabos. Mas redirect não é aéreo? Não necessariamente. Porque tem muitos redirects que não são aéreos. Errei. Errei. Foi. Ok. Vamos lá. Duas fases. Tenho dois minutos pra completar o treino. Nossa, mano. Achei alto. Não sei nem como. Mas ok. Ó, essa é a maneira... Ah, errei. Achei que ia entrar. Errei de novo. Empolguei. Tô empolgada nessa fazinha fácil aqui. Ok. Agora entrou. Ah. Nooooh. Quase. Esse aqui não é uma aérea, né? Na real. Tá, eu vou deixar... Acabar essa fazinha aqui. Porque ela não é uma aérea. Então... Vou pular ela. Então eu vou ter que fazer um a menos na contagem final depois, né? Essa aqui eu vou pular. Mas depois eu não conto ela. Nossa, mano. Esse aqui também não é aéreo. Mas tô curioso pra fazer esse gol. Aí, fiz. Beleza. Ó, menos dois na conta. Esses dois não contou com uma aérea. Se bem que esse aqui também, né? Ó, eu vou contar tudo mesmo. Só aquela lá que eu realmente não fiz, né? Esse aqui tem que vir aqui, ó. Aí, mano. Aí, é só concentrar. Nossa, eu nem olhei o tempo, mano. Nove minutos e vinte. Dá tempo de acabar esse treino ainda. Não. Eu buguei no teclado. Miss click. Não sei nem... Ah, miss click de novo. Não sei nem porque eu tentei fazer ali antes. Meu amigo. Aqui, agora. Concentra, vagabes. Ah, em cima. Mano. Quantos miss click eu dei nessa fase? Ah, por cima. Miserra. Foi, foi, foi. Foi, foi, foi. Beleza, mano. Entrou. Nove minutos e cinquenta e oito. Vamos lá. Última tentativa. Última tentativa. Não, errei, mano. Mano, como é que eu errei essa fase? Deixa eu só fazer aqui. Só por honra, né? Fiz de segunda. Ok. Ok, mano. Então, quer dizer que eu fiz... Não contou uma desse treino aqui? Duas, na verdade. Porque essa última aqui eu não fiz no tempo certo, né? Então, vamos ver, mano. Eu fiz quinze mais doze e mais seis do outro treino. Então, vinte e sete mais seis, trinta e três, né? Acho que sim, se minha matemática estiver em dia. Eu fiz trinta e três gols aéreos em dez minutos. É, até eu superei minhas expectativas. Eu achei que eu não ia conseguir nem fazer essas vinte e sete, mas eu consegui. Então, tô de buenas, né, mano? Tô de buenas. Mas acho que até eu fui malzinho, né? Enfim, mano. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like. Eu vou deixar o link aí dos treinos. O link, eu sempre falo o link, mano. Que agonia. Eu vou deixar o código desses treinos na descrição, beleza? Se você quiser dar uma jogadinha neles e testar pra ver quantos aéreos você faz em dez minutos, beleza? Então é isso, galera. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu. E eu fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí